Isso que marcaram a história do nosso futebol e você já está vendo aqui quem é o convidado de hoje é o José Alberto Costa, assim você não ia conhecer mais pelo nome futebolístico, nome artístico do futebol o Mano é o nosso convidado aqui do Itarara Esportes que marcou a história principalmente do trecho do futebol clube vai bater um papo aqui com a gente. Mano, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no espaço em que você trabalha é diretor do espaço aqui também, hoje trabalha diretamente com futebol, relembra muita coisa Boa noite, ouvintes da Itarara É, é o maior prazer, principalmente aqui no setor onde a gente tem um conhecimento a gente tem uma formação onde resgata a história de cada um dos atletas que fizeram parte aqui do futebol de Campina Grande do Brasil e tu exorde, é o maior prazer Aqui com você trabalham outros ex-jogadores também, né? É, aqui a gente tem Val Pilar, que jogou no 13, tem Val, ex-atleta do Campinense, Edmael, Aloysio Júnior, que foi ex-atleta do 13 e a gente fica gratificando pela oportunidade que não foi dada, né? Eu acho que a maioria dos ex-atletas de Campina Grande, hoje a gente tem quase 60 ex-atletas trabalhando nessa gestão É o nosso agradecimento, principalmente o meu, ao prefeito veneziano e ao Zé Luiz Zé Luiz por ter sido um ex-atleta e ter aberto essas portas pra nós Então, é gratificante e a gente trabalha com todo o gosto, como se nós estivéssemos ainda jogando futebol Mano, se tu passais pelo 13, como é que foi? O que você traz na memória que vale a pena destacar? As histórias, os títulos? O que é legal lembrar e que quem tá em casa, que acompanhou o futebol do Mano pode ouvir de você, o que você traz aí com alegria desse tempo? Eu acho que foi o maior prazer eu ter tido jogado pelo 13 Foi uma das grandes equipes do futebol do Brasil, apesar de eu ter jogado em várias que me deixou uma situação porque hoje eu me sinto filho natural de Campina Grande Moro aqui há 25 anos e há 25 anos atrás eu chegava em Campina Grande e vestia a camisa do 13 e no ano de 83 eu tive o maior prazer de ter tido a oportunidade de ser tricampeão pelo 13 é um time que na época marcou história Helio Show, Mano, JB, Cláudio Oliveira e Bezerra Edmar, Lula e Fernando Baiano Getúlio, Rocha e Tatá eu acho que quem lembra dessa equipe, quem ia a campo e a gente tinha mais outros atletas, como Esquerdinha, Osmar Barão que faziam parte do grupo, que vieram comigo do esporte de Recife eu acho que a minha história em Campina Grande é essa eu acho que eu dei minha parcela de contribuição no 13 hoje eu tenho o maior prazer de trabalhar aqui no Complexo Plínio Lemus ser coordenador aqui do museu onde aqui toda a vida existiu o Campinense Clube uma equipe que toda a vida eu tive o maior respeito e hoje eu tenho o maior prazer porque essa população aqui me recebeu de um jeito como morador da área, morador aqui do bairro de Zé Pinheiro a gente poder formar novos atletas aqui nesse Complexo Plínio Lemus você chegou a jogar aqui no Plínio Lemus na época que era o estádio eu tive essa oportunidade de jogar aqui uma vez o 13 jogou Amistoso aqui contra o Campinense no ano de 84 já há um ano que eu estava aqui eu me senti assim, eu não conhecia a área eu vi isso aqui ser destruído eu vi isso aqui ter uma história muito triste para nós que somos moradores aqui da área e uma pessoa uma vez disse que se tivesse a oportunidade de ser administrador de uma cidade dava a oportunidade a nós aqui de resgatarmos essa história que você está vendo aqui esse local então eu agradeço demais o que o prefeito veneziano fez aqui por nós por nossa área e modificou aqui hoje, antes as pessoas falavam que morava do lado de favela A, favela B hoje as pessoas falam que mora do lado do Complexo Plínio Lemus então, para mim, por ser uma pessoa que estou aqui o dia a dia ter tido essa oportunidade de trabalhar aqui de ter conhecido muita coisa no futebol passei 17 anos jogando futebol profissional e hoje eu estou aqui dentro, eu estou aprendendo estou aprendendo com os companheiros com as pessoas e dando oportunidade àquelas pessoas hoje que precisam de ter uma chance de ingressar na vida talvez amanhã ser um atleta em qualquer modalidade esportiva porque aqui nós oferecemos 17 modalidades de esporte que é um lado social muito forte aqui pelo local, como você dizia, que não era um local de espaço físico enorme que não era explorado da forma correta pelo contrário, depois que deixou de ser a casa do Campinense isso era usado para coisas ruins o pessoal se drogava aqui carros eram roubados e deixados aqui então hoje essa mudança foi muito grande mudou sim porque eu acho que a gente que eu vivo aqui moro aqui há 25 anos na área você vê o seguinte quase ninguém tinha oportunidade de passar aqui hoje a gente abre esse espaço aqui as pessoas que caminhavam que transitavam aqui tinham dificuldade porque a cada momento podia ser atacado por alguém e ter tomado seus pertences hoje não você pode vir aqui no período da manhã à tarde isso aqui é lotado com as pessoas que moram na área caminhando, fazendo seu cooper tendo médico aqui recebendo essas pessoas você vê uma área dessa aqui a gente tem uma cozinha popular a gente tem um PSF a gente tem várias entidades aqui que vivem aqui dentro como o SEMAS com o curso de computação com tudo então isso aqui é uma maravilha eu acho que quem não conhece e tiver a oportunidade de conhecer eu já estou partindo para assim é pelo lado emocional pela coisa que a gente vê hoje aqui você tem esse museu aqui atletas que hoje estão em vida que tem a oportunidade de conhecer aqui eles descem emocionados porque muitos deles a gente vê descer a lágrima porque vem aqui ver são fotos suas do tempo que jogou há 30, 40 anos atrás fizeram parte de toda essa história que fizeram parte dessa história a gente aqui conta histórias até de de personalidades paraibanas que são ilustres no futebol ou em outras modalidades esportivas então aqui pra gente assim foi uma coisa muito gratificante porque Campina Grande não tinha um memorial como esse a própria Paraíba a própria Paraíba e você vê que hoje aqui a gente dá o nome de um dos grandes diretores do futebol que foi o Zé Aurino de Barros Filho que foi uma pessoa que deu tudo pelo Campinense então pra nós assim a todo momento a gente tem que agradecer a Deus então a gente vai dar uma pausa agora mano pra pra a gente tomar uma aguinha aqui também e a gente vai continuar essa conversa esse bate-papo no segundo bloco muito mais história aqui pra contar do Mano na época em que defendeu a camisa do 13 e do esporte também de Recife a camisa que ele veste hoje pra conversar sobre esses assuntos daqui a pouco passado o intervalo segundo bloco no ar e a gente vai continuar esse bate-papo nesse segundo dia da série de entrevistas com ex-jogadores que marcaram época que fizeram história no nosso futebol aqui da Paraíba hoje recebendo aqui no museu do esporte e ele recebendo a gente também o Mano que trabalha aqui nesse local falar um pouco agora sobre a trajetória dele como jogador como é que foi esse esse início de carreira e quais clubes você passou que marcaram eu tive a oportunidade de começar num grande clube do futebol brasileiro hoje faz parte da elite sempre fez que é o Esporte Clube do Recife onde eu tive um início brilhante que no primeiro ano de profissional eu tive a oportunidade de ser campeão fui tricampeão no Esporte Clube do Recife vim para o 13 um ano seguinte e tive a oportunidade de ser campeão aqui também ingressei em várias equipes de futebol brasileiro eu passei pelo Goiás Esporte Clube Clube do Remo Mato Subara Pato Branco Paulista de Jundiaí Operário de Campo Grande Rodorro Brasil todo rodei em muitos lugares tive até a oportunidade de passar dois meses na Bélgica não deu certo era uma questão de empréstimo tive no Fluminense de Feira são tantos clubes que assim no momento a gente mas é uma coisa que eu fico grato porque eu fiz grandes amizades às vezes você vai num clube você não agrada como um atleta mas você deixa a sua imagem como pessoa hoje eu tenho grandes amigos que eu tenho um filho que está ingressando nessa carreira também e às vezes eu ligo para esses grandes amigos e sou atendido eu tive oportunidade de jogar com o Vivanildo com o Antônio Carlos que hoje é coordenador do Corinthians com o próprio Suélio uma pessoa aqui um excelente amigo uma pessoa que eu fiz amizade aqui em Campo Grande e tantos outros eu acho que o que deixa na nossa vida são essas coisas você faz parte de uma história esses laços que você cria durante a carreira e depois você tem que mudar de função você não vai jogar toda a vida chega um tempo que as coisas já começam a ficar mais difíceis mais pesadas e você tem que mudar de função e eu mais uma vez agradeço por essa oportunidade de estar aqui estar sempre ligado ao esporte porque isso aqui é uma história que a gente conta de cada um as pessoas às vezes chegam aqui e perguntam quem é esse quem é aquele e a gente tem a oportunidade de dizer que essas pessoas também tem a sua história e por isso eu me sinto muito gratificado é bom porque contando uma história de outras pessoas você relembra da sua é claro e às vezes tem aqueles tem bons momentos porque nem tudo na vida tem aqueles momentos difíceis que você passou que nem tudo são flores às vezes a vida da gente principalmente no futebol às vezes a gente pensa não é é é é Obrigado.